Oiê! Tudo bom, pessoal? Tô aqui na minha cozinha. Vou mostrar para vocês como que eu faço o peixinho da horta aqui em casa. Olha só! Só para vocês verem a vista que eu tenho aqui da janela da minha cozinha, olha só! Olhando para a horta, né? É quase que não cozinha isso, nerdá! Aqui eu já lavei o meu peixinho. Lógico, toda a verdura, mesmo que seja cultivada na horta, tem que ser bem lavada, bem higienizada Porque a terra contém micro-organismos, então tá bem lavadinho Eu vou temperar ele, jogar um salzinho aqui em cima Pequena quantidade de sal, depois eu vou temperar uma por uma essas folhinhas, passar assim uma na outra Dar uma temperadinha E depois eu vou empanar, tá? Primeiro no trigo, em seguida no ovo Aqui eu coloquei dois ovinhos, porque os meus ovinhos são das garnizézinhas, são bem pequenininhos, né? Então dois equivale a um daquele normal E a farinha de rosca, por último, tá? Então aqui, passa primeiro no trigo Depois no ovo Esse ovo eu também pus um pouquinho de sal, pra dar uma temperadinha Tá? Deixa escorrer um pouquinho Em seguida aqui na farinha de rosca Pra ficar bem empanadinho E agora eu vou colocar aqui Na minha forma, que eu vou fazer ele assado Tá? Porque eu não gosto muito de fritura Não repara minha forma velhinha, tá? Mas eu gosto dela, ela tá untada Geralmente eu ponho em cima da batata Mas como hoje eu não tenho batata e quero comer peixinho Então vamos assim mesmo Bom, aí agora eu enchi a forma, tá vendo? E agora eu vou colocar ali no forno Que já tá pré-aquecido Só um detalhe, ó Cozinhando aqui o feijão Quando também Esse feijão eu colhi verde Pra poder comer ele verdinho Que é gostoso também Hum, hoje vai ser um almoço bem diferente, hein? Isso aí É bom ter horta por causa disso A gente produz aquilo que a gente quer, né? Então vamos lá colocar no forno E é rapidinho ele assa, tá? Então meu forno é bem forte Eu vou dar uns 10 minutinhos aqui Pra dar uma olhada E sempre vigiando Pra ver Se vai conseguir E sempre eu vou Vigiando Porque esse meu forno é muito forte Se não, queima Daqui a pouco Vou mostrar como ficou Gente, deu uns 12 minutinhos Eu vou virar ele Tá quase pronto Eu vou virar só pra dourar um pouquinho embaixo Em cima Embaixo tá bem douradinho Olha só Só mais um minutinho agora Tá pronto o meu peixinho Coloquei aqui junto com o feijão Guandu Olha só que bonito que ficou E bem crocante, viu? E aqui também vai acompanhar Uma saladinha de alface Couve Capuchinha E as pétalas da lanterna chinesa Tudo aqui, olha Da horta E a gente almoça aqui Olhando Pro nosso cantinho verde Ó, uma delícia Espero que vocês tenham gostado Se você tem receita Diferente pra fazer com o peixinho Vamos conversar comigo Manda direct lá no Instagram Me siga lá na Horta da Erika Vamos acompanhar o meu dia a dia Dê um like nesse vídeo E se inscreva aqui no canal Que sempre vai ter algum vídeo novo Alguma coisa nova A respeito dos cultivos meus Aqui na horta, tá? Até mais!